Olá a todos, vamos para a nossa 21ª live, exatamente, 21ª live e hoje a nossa convidada, Oi Ana Flávia, a Fernanda Borba, exatamente, vamos falar aí mais um pouquinho, porque assuntos importantes não cansam de ser falados sobre desenvolvimento dos professores, qual é o impacto que o desenvolvimento faz, como é que ele impacta a vida dos professores, hello, hello everybody, vamos entrando, vamos ir para o chegando, que já são 8h20, e aí como é que tá aí, me contem de onde vocês são, quem está online me conta de onde é, o que que tá fazendo, se tá chovendo aí, porque aqui não para de chover, aqui não para de chover, eu tô até com medo que a internet desapareça no meio da live, mas tudo bem, se não, quando é hoje a gente faz outro dia, né, essa é a lógica, então Fernanda Borba, ela é do arroba English Teacher Development, né, Então, olha só, olha só os cabelos brancos da pessoa, Fernanda já entrou, olha os cabelos brancos da pessoa, gente, olha os cabelos brancos, é, é, pandemia, cabelo branco, vou te chamar, Fernanda, Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Que bom te ter aqui, Fernanda, fico feliz. Eu que agradeço o convite. Que bom, eu quero te, antes de mais nada, vou te pedir para tu te apresentar para o pessoal, falar um pouquinho sobre a tua vida pessoal e profissional, antes da gente começar o nosso assunto, tá? Tá ótimo, então tá. Então, pessoal, muito boa noite, meu nome é Fernanda, eu já trabalho com inglês há mais de 20 anos, sou professora, minha formação foi em letras, né, português e inglês na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e, na verdade, eu virei professora por uma sugestão do meu pai. Eu estava meio perdida, eu pensei já em fazer tudo que eu posso imaginar, astronomia, turismo, psicologia, umas coisas nada a ver com a outra, mas, no final das contas, um dia o meu pai disse, eu tinha que fazer inscrição para o vestibular, eu estava bem perdida, e ele disse, Fernanda, tu tá sempre ajudando os teus colegas, dando aula para eles de português, fazendo os temas de inglês deles, tu tem jeito, por que que tu não vai para essa área da educação? Daí eu fiquei pensando, eu digo, ai, mas será que eu quero dar aula? Daí eu já fiquei pensando, adolescente, nos meus colegas, infernizando os professores, eu disse, ai, será que eu quero isso para mim? E aí, eu digo, bom, né, o meu pai disse, olha, mas tem muitas coisas que tu pode fazer sendo professora, né, e muitas idades com as quais tu pode trabalhar, não necessariamente adolescente. Eu disse, tá, vamos tentar, então, né? E já no início da faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu fui convidada para dar aula numa escola, e no meu primeiro dia eu estava bem nervosa, assim, mas entrei, dei a aula, quando terminou a aula, foi uma aula para adultos, eles eram todos mais velhos que eu, eu tinha 17, 18, eles tudo me olhando, assim, com aquela cara no início, do tipo, cara de baby face, né, tipo, tu, você é a professora. Eles disseram, a gente achava que tu era a nossa colega. Um deles me disse assim, mas tu tem idade para ser minha filha? E eu, ai, gente. E aí, no final da aula, foi super legal, eles amaram, vieram falar comigo, agradecer, eu fiquei com uma sensação, assim, muito boa, sabe, de ter conseguido compartilhar aquilo que eu sabia, era uma turma de básico, mas eu fiquei muito feliz. E foi naquele momento que eu digo, é isso, é o que eu quero fazer para o resto da vida, eu quero trabalhar com gente, eu quero poder dividir as coisas que eu sei com as pessoas. E desde lá, então, não parei mais. Que show, que show. Deixa eu te perguntar, de onde tu é, Fernanda? Eu sou, originalmente, de Rio Grande, mas eu moro em Porto Alegre, já faz 20 anos, né, desde quando eu fiz a faculdade. Entendi, que legal, então, somos duas gaúchas, né, que bom. Exato, exatamente, os gaúchos aí com tudo. Eu vi que o pessoal que participou, muita gente daqui também, muitas mulheres, isso é legal. Tem, tem, mas assim, no geral, é pouco gaúcho, no geral, né, é mais o povo de São Paulo, Minas e Rio, exatamente. Esse é o campo, assim, ó, bem, bem do povo que está mais interessado no desenvolvimento, né. E aí, tudo bem, né, eu já recebi convite para ir para o Rio, eu recebi convite para ir para São Luís do Maranhão, mas isso que tu disse aconteceu comigo também. Eu estava entrando numa escola, e aí eu usava mochilinha nas costas. Eu uso até hoje a mochila nas costas, porque eu odeio ter as minhas mãos ocupadas. E aí, eu estava entrando, eu tinha dado aula de manhã, e eu estava entrando de tarde. E as escolas do Estado, aqui no Rio Grande do Sul, gente, as escolas do Estado, tem uma vice-diretora para cada turno. Então, a vice-diretora da tarde não me conhecia ainda, e eu estava abrindo meu armário. E ela entrou e disse, o que que tu pensa que está fazendo aqui? Aí, eu olhei para ela, assim, meio em pânico, assim, eu olhei para ela e disse assim, eu sou professora de inglês? Daí, ela ficou roxa, ela não ficou vermelha, ela ficou roxa. Falei assim, meu Deus, eu achei que tu era uma aluna. Isso, infelizmente, não acontece mais. Isso, infelizmente, não acontece mais. É, agora, como tu disse, os cabelos brancos, as rugas, né, mas tudo bem. É, complicado, complicado. Fernanda, quando tu começou a trabalhar com o desenvolvimento de professores? Então, eu trabalho já com o desenvolvimento de professores há 15 anos, na verdade. É, faz bastante tempo. Eu comecei, claro, como professora, e aí, um pouco depois que eu me formei, surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar com isso. Então, eu comecei a selecionar e treinar professores para uma rede de escolas, na época, aqui em Porto Alegre. E, daí, comecei a dar treinamentos de desenvolvimento mesmo profissional para essas pessoas, né? Então, às vezes eu viajava, às vezes eles vinham a Porto Alegre e faziam o treinamento aqui. E, depois disso, eu não parei mais, né? Eu já participei em várias conferências, vários congressos, tanto presenciais, na época que dava, quanto online. Sempre fazendo, assim, workshops, palestras, treinamentos, para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, porque, hoje em dia, no mercado, tem muita gente que dá aula, né? No nosso caso, a gente fala de aula de inglês, mas não é só no nosso meio, né? Em outras áreas de educação, também, as pessoas dão aula daquilo sem, às vezes, necessariamente ter a formação. Sem ter feito letras, por exemplo, né? Se tu for pensar assim, a maior parte dos engenheiros, dos advogados, dos médicos, eles não são formados para dar aula. Eles são formados para ser bachareis, né? Não licenciados. Mas, como não existe essa possibilidade, eles acabam dando aula. Sim. Então, só que a gente, a gente que está dentro da sala de aula, sabe que existem técnicas, formas, maneiras. Tem toda uma questão pedagógica e psicológica, né? Que a gente tem que conhecer para poder dar boas aulas. Então, a questão de tu te especializar é bem importante. Por isso que o nome, né? Que eu escolhi para a nossa conversa hoje é sobre a questão do desenvolvimento profissional e como que isso impacta na nossa vida como educador. Impacta muito. Impacta muito. Muito. Né? E aí, atualmente, o que que tu faz? O que tu está fazendo agora, nesse exato momento da tua vida? Então, nesse exato momento eu continuo trabalhando com questão de treinamento, mas mais online agora, né? Teve até, eu acho, no início do ano eu fui no interior, em Getúlio Vargas, dar um treinamento para o pessoal lá, com todas as questões de distanciamento e tudo mais. Mas, hoje em dia, os treinamentos acabam sendo mais online. Eu também dou algumas aulas, porque eu acho muito importante eu estar no papel de professor para que eu entenda o que os professores passam, né? Isso cria uma identificação e uma confiança muito grande. Então, porque eles veem, nossa, mas então tu sabe exatamente o que eu estou vivendo. Eu digo, sim, eu sei. Porque eu lembro que na faculdade, claro, a gente sabe, academia, aquela coisa. Então, eu tinha os professores dinossauros, que faziam 30 anos que não entravam numa sala de aula. E aí, eu queria ouvir, discutir sobre como é a melhor forma de abordar um assunto, ou de resolver uma situação. E eu disse, gente, então, acho que é importante a gente estar na mesma posição que os professores. Verdade, eu também considero isso, né? Muito, isso é muito importante. E, assim, ó, especialmente agora que o mundo da educação fez, assim, uma mudança gigantesca. Agora, sim, que a gente não pode se afastar da sala de aula, porque as novidades e as consequências da pandemia vão estar aí à nossa porta. E nós temos que estar na sala de aula para saber como lidar com isso e o que vai acontecer. Exatamente. Quando começou, né, a questão da pandemia, o pessoal estava muito perdido, porque não sabia usar a plataforma online, Google Meet, Zoom, seja lá o que for, Microsoft Teams. E, ai, meu Deus, e como é que eu apresento as coisas? E como é que eu mantenho o meu aluno interessado na aula? Que tipo de atividade que eu posso fazer? Então, eu dei, no início da pandemia, muitos treinamentos também sobre isso, de como engajar o aluno, mas por quê? Porque eu já sabia fazer, eu já tinha passado por aquela situação, né? Como professora. Então, a experiência pessoal ajuda muito também. Muito, muito, muito mesmo. Que show! E, assim, é um assunto que eu não me canso de falar, é um assunto que eu acho extremamente importante, especialmente porque algumas pessoas, como tu disse, professores de dinossauros ficam meio, né, acomodadas, né, não vão atrás, né, começam a dar desculpa, né, mas eu ganho tão pouco, por que que eu vou melhorar, né? E aí, eu acho um assunto muito, muito relevante. E também, como tu disse, existem muitas professores informais, né, que não têm a formação nem numa área semelhante, né? Porque se tu tem a formação em pedagogia, em psicologia, tu ainda consegue entender a forma que a pessoa aprende, mas se tu tem uma formação, sei lá, se tu, por exemplo, como aconteceu já na minha cidade, que o professor de português era formado em direito. É complicado, né? É. É, então, por isso que eu digo assim, hoje em dia existem caminhos, existem possibilidades, se tu não é da área, não necessariamente tu precisa fazer uma graduação. Eu sempre digo, se tu tem a possibilidade de fazer uma graduação, é bom, claro, mas se tu não quer, ah, não quero passar quatro, cinco anos estudando isso, hoje em dia existem outras possibilidades, né? Que eu acho que é isso que as pessoas têm que procurar. Quais são as outras possibilidades dela se desenvolver profissionalmente para que ela realmente saiba, tenha consciência do que ela está fazendo. Eu não estou fazendo isso no achismo, eu estou fazendo isso porque eu estudei, porque existem pesquisas, existem estudos, né? A gente sabe que a ciência é uma coisa muito importante e eu acho que as pessoas têm que tentar descobrir, se desenvolver mais nesse sentido, né? Então, por exemplo, bom, tu é professor de inglês, mas tu não é formado em letras, né? Tu não tem a graduação. Existem algumas universidades que oferecem cursos de especialização que tu pode fazer. Se tu é graduado em outra área, tu pode fazer um mestrado, um doutorado dentro da área da letras, né? Eu tenho colegas meus que são formados numa coisa, mas depois fizeram especialização em outra. Tu tem possibilidade de fazer alguns cursos um pouco mais rápidos no exterior. Tu pode fazer um Celta ou um Delta da Cambridge University. Tu pode fazer um TKT, um TESOL, né? Que são cursos que são de mais curta duração, mas que te dão uma base boa, porque eles trabalham tanto a parte, vamos dizer assim, da teoria, quanto a parte prática, né? Então, tu tem que dar aulas demonstrativas, tu vai ter feedback, retorno dos professores, Isso foi legal, quem sabe isso tu tenta fazer de outra forma. Então, tem várias possibilidades. E, claro, outras coisas. Tem muitas workshops, treinamentos, palestras, muitos cursos online, vários são gratuitos. Então, assim, não tem desculpa pra pessoa não ir atrás, não se especializar, não tentar aprender. Às vezes, a pessoa tá perdida. Ah, mas eu não sei qual escolher. Então, assim, faz um coaching, né? Com um profissional já mais experiente. Eu ofereço esse tipo de serviço, eu ajudo. Eu já ajudei muitos professores ao longo da carreira que estavam meio perdidos. Olha, qual que é o teu objetivo? Então, faz isso. Eu sugiro aquilo, né? Gente que trocou de carreira, inclusive, que eu ajudei. Então, assim, existem muitas possibilidades. Acho que uma outra coisa que é importante, existem associações, né? De professores de diferentes áreas. Então, pra quem é da nossa área, do inglês, tem o Brastisso, né? Que é uma associação brasileira de professores de inglês. Gente, vale a pena. Vocês vão pagar uma mensalidade pequenininha ali todo mês. Mas, toda semana, eles estão oferecendo workshops, palestras gratuitas, né? Agora, a gente não tá tendo os eventos presenciais, mas antes tinha, a cada dois anos, tinha o evento, um evento, cada vez numa capital diferente. Então, assim, eu acho que não tem mais desculpa pra gente usar pra não melhorar, né? Se aperfeiçoar. Se tu quiser procurar um assunto em específico, tu encontra até no YouTube, hoje em dia, né? E tu não vai te aprofundar, mas tu vai ter uma ideia de como aquilo funciona e ter uma noção se tu vai ficar capaz de aprender. Eu tava procurando sobre fônex no YouTube e eu achei um curso completo, de graça, lá, né? Então, assim, exatamente o que tu tá dizendo. Não tem desculpa. Não é não ter dinheiro, não é não poder, ah, não posso gastar com isso agora. Não é. Mas, então, assim, tu tira 15 minutos no teu dia e assiste um... Porque daí ele fez vários videozinhos curtos. Dá pra assistir de boa, né? Sim. Tira 15 minutos, você tem três vídeos que tu tá aprendendo, né? Em 15 minutos, tu tá aprendendo. Exatamente, é o que a gente chama hoje em dia do microlearning, né? Então, se tu for fazer, tem vários cursos do Courser, a do FutureLearn, que são algumas plataformas que oferecem cursos gratuitos. Tu só paga se tu quiser a certificação, né? Daí tu paga pelo certificado. Todo dia eles mandam um e-mail com alguma novidade. Todo dia. É fácil. Exatamente. Então, assim, dá pra fazer muitas coisas, sim. E o que é uma coisa também que geralmente eu sugiro, né? Pros professores, especialmente o pessoal que eu trabalho mais são os professores de inglês. Não apostem todas as fichas numa única coisa, não se especializem só numa coisa. Há um tempo atrás isso era realidade, mas não é mais hoje. Então, assim, ah, eu só vou trabalhar com exame de proficiência. Ok, pode ser um dos teus fortes, mas não seja o único. Porque, de novo, com a tecnologia, com todas as coisas que estão vindo, cada vez mais tu tem na internet possibilidades de tu treinar de graça sobre aquilo ali. Então, assim, é ótimo, óbvio, porque as pessoas têm acesso a muita informação, mas o que eu sinto? Que as pessoas, tanto os professores quanto os alunos, é tanta informação que eles ficam perdidos. E aí eles precisam de ajuda, eles precisam de alguém que diga pra eles, vai por esse caminho, vai por aquele caminho. Exato. Então, eu tenho uma aluna mesmo que ela disse, ah, Peter, eu tentei fazer essas plataformas online, eu tentei aprender com vídeo de YouTube, só que chegou uma hora que eu tava perdida, que eu não tava conseguindo ver o quanto que eu tinha evoluído ou não. E daí eu pensei, não, realmente, eu preciso de um professor que me dê orientação. Então, o que eu fiz com ela? A gente faz aulas, né, uma vez na semana, porque ela tem uma vida corrida. E aí eu tenho um plano de estudo que eu passo pra ela, ela diz que todos os dias ela tem ali de 15 a 30 minutinhos pra estudar. Então, eu tenho um plano de estudo, num dia ela vai desenvolver o listening, né, outro dia ela vai desenvolver a leitura, outro dia escrita. Então, ela tem diferentes tarefas que daí ela vai fazendo e aí ela consegue ver a evolução dela. E aí, claro, eu indico sites específicos que aí fica muito mais fácil. Porque imagina um aluno que não é da área, tem que descobrir qual que é o melhor site, onde que tem o melhor exercício. Até porque tem, como a gente falou antes, cada um aprende de um jeito. Exato. Então, o professor, ele consegue detectar. Ah, a Bruna aprende melhor desse jeito. Então, eu vou dar esse tipo de site pra ela fazer. Exatamente. Nossa, falou tudo agora. E assim, a maioria das pessoas não são autodidatas. Eu não sou uma pessoa autodidata pra aprender inglês. Eu não sou uma pessoa autodidata pra aprender... Agora, porque eu tô fazendo a minha segunda graduação em pedagogia. Não sou. Eu não sou autodidata. Pra tecnologia, eu sou. Pra todo o resto, eu não sou. Então, eu preciso ser acompanhada e me sentir acompanhada. Quando eu me sinto acompanhada e que eu tenho um norte, vai. Agora, se eu me sentir perdida, com certeza eu tenho que procurar alguém pra me orientar. E eu acho que essa é a realidade da maioria das pessoas. Exato. Então, o que que eu digo assim pras pessoas? Primeiro, estudem, se especializem, vão atrás. Ah, não sabe pra que caminho vai? Procura alguma pessoa que possa te orientar, que já tenha mais experiência. Não foca num nicho único. Porque mesmo... O pessoal diz assim, ah, porque eu sou especialista em, sei lá, em dar aula de negócios. Mas dentro de negócios existe um mundo. Que tipo de negócio? É logística? é, sei lá, comércio exterior, é engenharia, é direito. Cada um desses é business English, é inglês pra negócios. Só que tem um vocabulário diferente, uma abordagem diferente. Então, é isso, assim, é ótimo que tem muitas possibilidades. mas, ao mesmo tempo, a gente fica perdido com tanta possibilidade. Exatamente. E o que tu disse, assim, vocabulário é completamente diferente. Eu tenho uma irmã bióloga e uma irmã fisioterapeuta. Então, eu fui a tradutora dos artigos das duas, né? Quando a gente fazia faculdade. Então, assim, mesmo sendo as duas da área da saúde, gente, é completamente diferente. completamente diferente do vocabulário. E são coisas completamente, assim, que talvez algumas palavras tenham conexão, mas o sentido é completamente diferente. Uma vez, eu quase morri pra achar o que que era, que agora eu não lembro o inglês, mas a tradução era prole. Prole, gente. Prole. Eu nunca mais esqueci o que dá prole. É, eu tive que fazer também uma vez uma tradução de um artigo pro meu irmão. eu era uma veterinária. E era sobre embriões de rato. Eu sei. A pior é que a prole. Então, assim, né? Por isso que eu digo, o professor de inglês, ele tem que saber um pouquinho de tudo, né? Claro que ele pode escolher alguns setores nos quais ele vai se especializar mais, no qual ele se identifica mais, né? Ah, eu quero trabalhar só com adultos, alunos VIP, ok? Só que dentro de alunos adultos VIP tem um leque de opções. Tu vai dar inglês pra negócios, tu vai preparar pra exames internacionais, tu vai preparar pra viagem, né? Sim. Então, de novo, tem que primeiro ver bem especificamente qual que é o teu objetivo e aí depois te desenvolver em algumas áreas, né? Que estão conectadas com aquele teu objetivo, mas não apostar numa única, né? E eu acho que... Como é dito, né? Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta, né? Exatamente. Os ovos estão em várias. Exatamente. Confortam plenamente. Hoje em dia, o mundo é muito... Tudo evolui muito rápido, tudo muda muito rápido. Olha o que aconteceu na pandemia. em março, início de março, tava todo mundo dentro de sala de aula. Final de março, fecha tudo e aí? Né? Então, se as pessoas não aprenderem a não desenvolverem, na verdade, o skill, né? A habilidade da adaptabilidade, essas pessoas estão com sérios problemas pro futuro. Sim. Sim, o Jacó já dizia Darwin, né? Já é também. O Jacó já tava lá falando nisso há muito tempo pra nós, né? Vamos se adaptar, galera, vamos se adaptar. E aí, quanto mais eu vejo pessoas que não se adaptam à tecnologia, dizem, ah, eu não sei mexer nisso, não quero nem saber. Ah, eu não sei, eu não quero fazer pix. Ah, eu não quero, não sei o quê. Gente, essas pessoas vão ficar pra trás e ainda sozinhas porque tá todo mundo aqui no virtual. Então, você não tem muita opção. É. Exatamente isso. Também tem a ver com, né? Se especializar com o desenvolvimento profissional. Como eu falei, não é só do inglês, né? Não é só, tipo, ah, o meu inglês vai ser ótimo, eu vou, minha pronúncia, vou trabalhar na minha pronúncia, no meu vocabulário. Não é só isso, é muito mais. é a questão da tecnologia, é a questão de técnicas de sala de aula, é a questão de psicologia. Então, leitura, muita leitura, tem que estar lendo o tempo todo. Eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui hoje é muito importante também, conversar com outros profissionais, né? Da mesma área ou de uma área diferente. Isso também sempre ajuda, te amplia muito, né? O pensamento e as possibilidades do que tu pode fazer. Até queria te dar os parabéns, porque eu achei muito legal, assim, a tua ideia do Setembro Amarelo, que esse é o, não sei se as pessoas todas sabem, mas é o objetivo, né? Dessas palestras. É a questão da gente ter esse cuidado com a gente mental, porque o mental e o físico estão aqui, né? Ligados. Então, achei muito legal, Bruna, porque é todo um cuidado que a gente tem que ter, como, a gente sabe que como professor, como educador, a gente passa por situações bem estressantes. Às vezes, os nossos alunos, né? Também estão passando por situações estressantes. A gente absorve isso, né? De alguma maneira. E a gente tem que ter esse cuidado, né? Com a nossa mente e, claro, com o nosso corpo. Mas, se a gente não tiver esse cuidado, tu não consegue fazer mais nada. tu não tem energia pra te desenvolver profissionalmente, tu não tem energia nem pra fazer o basicão. Exato. Exatamente. E aí, hoje, eu fui entregar uma... entregar um livro que tinham me pedido emprestado na casa de uma amiga. E eu parei na frente da casa dela e olhei a rua, assim, e aquela imensidão. E aí, eu me dei conta quanto tempo eu tô confinada, né? Então, assim, a gente precisa, sim, botar a cabeça e o corpíteo pra funcionar, porque senão a gente vai entrar, sim, num momento mais triste, depressivo, vai entrar nessa loucura que tu não percebe que tu entrou, que tu só percebe quando tu faz um movimento oposto. Olha, eu tô na rua, né? Então, assim, é muito importante mesmo. E outra coisa que eu achei fenomenal foi isso que tu disse, que tu ajuda professores que estão se sentindo meio perdidos. E existe muita gente se sentindo perdida e isso, às vezes, é motivo pra pessoa se entristecer, né? Então, gente, tá se sentindo perdido, não sabe pra que lado vai na carreira, ó, já sabe com quem falar. É uma pergunta. Pode falar comigo. Isso. É, eu acho que é o nosso papel como educador, né? tá disponível pra ajudar os outros, não só os alunos, mas os nossos colegas de trabalho. Porque a gente sabe que, infelizmente, se a gente vai depender da nossa estrutura, do nosso governo, a gente não tem acesso a tantas coisas, né? Então, acho que a gente tem que se apoiar, né? Eu vejo, às vezes, muita gente assim, ah, eu não vou dividir, eu não vou contar o que eu sei, porque, ah, vão me puxar o tapete, ah, vão me passar a perna. Não, gente, não tem que pensar assim, tem que pensar, não, eu vou dividir, porque, assim, quando as pessoas veem que tu tá disposto a dar, elas vão retribuir. Ah, tudo bem, talvez tenha um outro que não, mas, no geral, as pessoas criam essa empatia, né? E, às vezes, é isso que eu sinto, assim, que na educação é meio que cada um por si e Deus por todos, né? Então, eu acho que também isso é uma coisa bem legal, assim, que eu vejo que tu falou com vários profissionais, né? Então, é legal porque tu cria uma rede, né? Dessas pessoas de contatos, isso, isso é, aliás, isso também é muito importante dentro do desenvolvimento profissional, criar o networking, fazer essa rede de contatos, né? Porque um dia tu pensa, ah, mas eu não preciso disso, não precisa disso hoje, mas e amanhã? E depois de amanhã? É totalmente verdade, Fernanda, totalmente verdade. E agora que a gente tá se aproximando do fim de setembro, né? Que, na verdade, deveria acabar hoje, mas eu recebi tantas pessoas com vídeos de live que eu não soube dizer não. Então, amanhã tem mais e semana que vem tem mais um pouco. Aham. E aí, aí agora as pessoas estão me convidando de volta pra fazer live. Ai, gente, eu fico tão feliz, tão feliz. E principalmente, assim, quando eu vejo que aquela pessoa não fazia vídeo, não fazia live antes, aí depois da live ela desencantou, ela faz live, ela faz vídeo. Isso me deixa muito feliz, porque assim, não existe essa coisa de competição no mundo. Todo mundo tem seu lugar ao sol. Todo mundo tem seu lugar ao sol. e a pessoa que não me escuta, que não acompanha o meu trabalho, pode acompanhar o teu trabalho, por exemplo, e se identificar contigo, com a tua voz, com o teu jeito de ensinar, com as palavras que tu utiliza. Então, assim, tem pra todo mundo nesse mar chamado internet, e quem não se identifica comigo, pode se identificar com o outro, pode gostar daquilo que o outro tem pra dizer. Então, se tu tem uma coisa importante pra dizer, diga, porque tem uma pessoa querendo ouvir. Isso eu acredito muito. Com certeza. É, eu acho que é isso, assim, é todo mundo se ajudando, né? E aí, sim, porque todo mundo se desenvolve. Quando eu digo que eu trabalho com desenvolvimento de professores, no final das contas, eu acho que eu me beneficio mais do que os próprios professores, porque eu aprendo tanto com eles, porque é uma troca de experiência, é uma troca de energia, é uma troca de conhecimento, né? Porque ninguém é, sabe tudo, né? Então, sempre vai ter alguma coisa que um professor vai dizer, ah, eu fiz isso, eu tive tal ideia, eu resolvi essa situação de tal forma, que eu vou dizer, nossa, legal, mais uma ideia aí pra mim, pra eu compartilhar com as próximas pessoas com quem eu for conversar. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto a isso também, não é porque a gente é professor que a gente é dono da verdade. Eu acho que a gente tem que ser humilde, né? E aprender com os outros, né? Quantas vezes, claro, hoje em dia, como eu já trabalho há muitos anos, é mais, vamos dizer assim, é mais incomum de alguém me perguntar alguma coisa e eu não tenho a mínima noção de como se diz, isso, mas quando eu comecei a dar aula, eu lembro um dia que eu cheguei e olha as perguntas que os alunos fazem, eles nos põem numa sinuca de bico, o meu aluno me perguntou assim, Fernanda, como é que se fala arara em inglês? Gente, arara! Primeiro, pra mim, arara só tinha no Brasil, né? Eu disse, como é que eu vou falar arara? Não tenho a mínima ideia. Aí, eu fiquei, naquela época, não tinha o Google pra pegar aqui, não tinha o celularzinho, peraí que eu já olho aqui, ou dá aquela desculpa, tipo, ah, não sabe? Então, olha tu, não sei o que, pega o teu Google aí, tem professor que dá essa jogada aí, né? E aí, eu tive que ir pra casa, tive que pegar lá o dicionário, procurar, e no outro dia, eu cheguei bem feliz, dizendo assim, ah, arara se fala, Macau, aí ele, ah, que legal, né? Mas, tu vê, eu aprendi com ele? Porque se não fosse com ele? A mesma coisa, criança pequena, né? Eu, quando eu comecei a fazer inglês, que eu sou do interior, não existia inglês pra criança bem pequena, era só depois que já tava alfabetizado, a partir dos oito, nove anos. Então, foi quando eu comecei a estudar. E, eu lembro, quando eu comecei a dar aula de inglês, eu tinha aos pequenininhos, as crianças de três, quatro anos. E aí, como é que tu diz os brinquedos do parquinho em inglês? Como é que tu diz, baldinho, pazinha? Eu não tinha aprendido isso, porque quando eu aprendi inglês, eu já tinha passado dessa fase. Aí eu, ah, então vamos pesquisar. Hoje em dia, Era muito difícil pesquisar, né? Naquela época, era muito mais difícil, porque não era todo o dicionário que tinha, tu lembra? Não. Não. Não, eu tinha três quatro dicionários, eu tinha Oxford, Cambridge, Macmillan, tipo, tudo que tu possa imaginar. Né? Mas, então assim, de novo, aprendendo com os outros. Então, claro, isso se aplica pra aluno e se aplica pra professor. Verdade. Verdade. Eu lembro da história da Broly, né? Que agora eu me lembrei, é Offspring, é o nome da banda, né? Então, aquilo me enlouqueceu, porque eu não tinha dicionário que eu achasse Offspring, eu só achava o nome da banda. E aí, e aquilo me enlouqueceu de um jeito e eu nunca vou me esquecer que eu comprei um dicionário que não era inglês, português, português, inglês, ele era inglês, inglês. Aí naquele era um password, um password. Nossa! No password tinha Offspring. Aham! No password tinha Offspring. Aí eu, nossa, a minha irmã amava aquele dicionário, porque daí nenhum dos colegas, sabiam inglês, e eles tinham os artigos todos em inglês, e ela dizia, Bruna, me empresta teu dicionário pra eu levar. Vai levar. Ela levava. Era o dicionário que salvava todo mundo. É, e eu acho que é isso aí, né? Se ajudando, né? Com desenvolvimento profissional e evoluindo, né? Como professor e como ser humano, porque as coisas estão ligadas. A gente, aquela história que o pessoal diz assim, não, porque quando eu entro na sala de aula eu esqueço todo o resto. Não, tu controla todo o resto, mas tu não esquece, porque faz parte de ti e faz parte da tua vida, né? Então, eu acho que é a mesma coisa, assim, no desenvolvimento profissional, justamente, porque tu te desenvolve como profissional, tu aprende a controlar, né? as tuas reações, os teus sentimentos, né? Aprende o poker face, né? Como diz a Lady Gaga. E aí, as pessoas dizem assim, às vezes as pessoas dizem assim, Fernanda, nossa, nada te afeta. Tipo, quando eu tô em sala de aula, quando eu tô num treinamento, né? Eu sou super calma, assim. Eu digo, não, gente, não é que nada me afeta, que por dentro eu tô querendo matar. mas, né? A gente não pode. Depois chega em casa, solta, dá uns gritos, sei lá. Dá um soco na almofada, tá resolvido, É, isso. Mas, de novo, isso faz parte do desenvolvimento profissional. Tu só vai conseguir atingir isso te desenvolvendo como pessoa, como ser humano, né? E isso é ótimo, porque como isso... Isso, e eu vou te dizer que tudo que eu fiz de cursos especializações e coisas profissionalmente, como isso me ajudou pessoalmente? Das pessoas, dos meus amigos dizerem assim, Ana, nossa, como tu mudou? Né? E eu fico pensando, oh, espero que você já foi melhor, né? Ó, a Brenda disse assim, uma vez eu estava em aula online, distraída, e ouço uma voz do além, como se fala raiva de doença, rápido. Falei uma coisa que mais fazia sentido, depois pesquisei mais a fundo. E corri para achar o número do aluno para corrigir. Nunca mais esqueci e ele também. Mas fiquei bem assim, me lanta, amado. Como assim, raiva de doença? Eu também, né? Rápido, me fala como é que você diz raiva, rápido, rápido, imagina, eu ia ficar onde? Ah, às vezes eles querem, tipo assim, ah, como é que é, professora? Tipo, comendo mosca. Eu, putz, não tem nada a ver a expressão em inglês em português, né? É tipo, miss the boat, né? Então, tipo, não tem nada a ver com eat the fly ou qualquer coisa, tipo. Então, hoje a gente tem que ter muito cuidado, porque no passado tu podia mentir e eles acreditavam em ti. Dá uma enrolada, né? Hoje em dia não tem mais isso, porque daí, no que tu diz, qualquer bobagem, eles já vão na hora na internet ver se aquilo ali. É verdade ou não. E aí, tem uns professores que dizem, meu nome é Google, vai lá e pesquisa no Google. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que... Eu tô me perguntando, Bruna, como é que tu usa o dicionário em aula, aí eu travei. Gente, acho que faz uns... Tem mentira nenhuma, uns três anos que eu não uso o dicionário em aula. Eu doei os dicionários da minha escola. Eu doei, porque eu não uso mais. Por que que eu vou usar o dicionário físico se eu tenho dois dicionários online aqui e mil dicionários aqui no computador? Não tem porquê. Não, e o dicionário online é maravilhoso, né? Porque tu põe a palavra ali, ele te dá o significado, ele te dá sinônimos, ele te dá a palavra em frases, a pronúncia, figura... Eu amo tecnologia, né? Eu sou super a favor. Eu fiquei assim, como assim? Eu quase disse pra ela assim, como assim o dicionário físico existe ainda? É. Não, eu deixei pra ela, olha, fulana, vou ser sincera contigo. Faz três anos que eu doei os dicionários da minha escola, eu não sei como é que... como eu não uso. É. Não, então, assim, eu acho que o que... A primeira coisa que as pessoas têm que fazer, pensando em desenvolvimento profissional, né? É a questão de... Bom, qual que é o meu objetivo? Um, como é que eu vou chegar nele? Se tá em dúvida de qual é o objetivo ou como vai chegar a conversa com alguém que tem experiência, né? E aí, te oriente, exatamente, e aí vai atrás disso, porque não tem mais desculpa, gente. Professor de inglês ou de... A pessoa nem precisa estar confusa pra te procurar, né? Ela pode querer se aprofundar ou traçar o caminho ou mudar um pouco o rumo, não precisa estar perdida, né? Ela pode querer melhorar. Exatamente. Eu já, ajudei muitos professores que eram de outras áreas, professor de educação física que quis virar professor de inglês, profissional da administração que quis virar professor de inglês, tipo, as coisas mais diferentes que tu possa imaginar. E... E aí, ok, vamos lá, vamos sentar junto, vamos desenvolver um plano, vamos ver qual é o rumo que tu vai tomar, né? Claro, a gente, quando a gente trabalha com desenvolvimento de professor, tu tem que levar várias coisas em consideração, né? Uma, obviamente, o objetivo da pessoa, mas tu também tem que pensar qual que é o tempo que essa pessoa tem pra investir, qual que é o valor, porque algumas coisas são gratuitas e outras não, né? Geralmente, pra tu ter uma certificação, tu tem que investir um pouco. e eu acho que vale a pena investir, acho que ter a certificação é importante até pra própria pessoa, né? Pra ela olhar praquilo ali de tempo em tempo e dizer, nossa, olha, eu consegui, eu fiz, né? Tá aqui o resultado do meu trabalho. É mais pra própria pessoa do que pro resto, né? Muito mais, porque a pessoa, ela fica dizendo, ai, não sei se eu consigo, ai, será que eu consigo? e aí ela vê que ela é capaz, que ela consegue, aí aquilo dá um alívio gigante na pessoa, né? Principalmente pra algumas de nós, mulheres, que tem ainda a síndrome da impostora, né? Nossa, como isso é forte ainda, né? É, é, é bem forte. Conheço muita gente que sofre disso e aí eu tô sempre empolgando, né? Inclusive, essa semana, uma aluna minha que disse, ai, caiu uma oportunidade no meu colo e eu disse o quê? Ela, ah, pra ser project owner na Inglaterra, tipo, ela sempre sonhou em morar na Inglaterra, em trabalhar com esta carreira, né? E, tipo, ela recebeu um e-mail de uma empresa, provavelmente alguém recomendou ela, ela não tava procurando, chegou pra ela, só que ela disse, não, eu não vou aplicar, porque o meu inglês não é bom assim, não, porque é isso, e aí começou com um monte de desculpa e eu disse, tu vai aplicar, sim, e eu vou te ajudar e nós vamos treinar pra entrevista e eu vou te ajudar com o e-mail que tu vai mandar, nós vamos montar o teu currículo, né? e assim a gente fez e agora ela chegou na parte final, agora falta a entrevista final, mas ela tá ali pra ela conseguir o que ela quer. Ela disse, se eu não, ela disse que se eu não tivesse posto pilha nela, eu fiquei três dias mandando mensagem pra ela, e aí, já aplicou? Já aplicou pro emprego? Já aplicou? aí no último dia ela disse, tá, teacher, eu vou aplicar, para de me incomodar, porque ela justamente, ela sofre disso, ela acha que ela não é capaz, que tudo que ela conseguiu até hoje foi por pura sorte. Já pensou? E tem os alunos que quando estão aprendendo e tu faz uma pergunta, eles dizem assim, Fernanda, ai, acertei no chute. Eles não são capazes de reconhecer que eles estão adquirindo uma afinidade com a língua e eles são capazes de reconhecer a indicação daquilo que está sendo perguntado. Exatamente. Então, o aluno tem muito essa fala muito forte, ai, acertei no chute. Daí eu digo assim, não é chute, meu bem, isso é a afinidade que tu está desenvolvendo com a língua inglesa e que tu está conseguindo... Porque, assim, muitas... Quando tu estuda inglês, muitas coisas que não são semelhantes com a língua latina e tu consegue associar, é porque tu desenvolveu uma intimidade com a língua inglesa, tu conseguiu compreender a forma que ela acontece e que ela foi formada. E os alunos têm isso na ponta da língua. Ai, foi chute, né? Como se o conteúdo e a aprendizagem deles não valem nada, era tudo chute. É? Eu, eu... No início do ano, eu orientei uma menina que ela era formada em TI, na área de tecnologia. Sim. Mas ela nunca se identificou muito, né? Fez aquela coisa, a pressão da família e não sei o quê. Então, ela tinha um bom nível de inglês e aí... Ela foi indicação de uma outra conhecida minha e a gente foi conversar, então, pra ver porque ela queria trocar a carreira e ela queria virar professora de inglês porque ela sabia inglês, porque TI, hoje em dia, exige isso. E aí, eu digo, bom, então tá, então eu vou te ajudar, tu seguir esse caminho. Então, a gente ajudei ela desde o básico, assim, tipo, montar o currículo dela, alguns cursos que ela teve que fazer porque eu digo, olha, toda a tua experiência é dentro da área de TI. Se tu quer ir pra área de educação, tu tem que fazer alguns cursos dentro dessa área. Então, a gente definiu juntas quais eram os cursos que ela ia fazer, ela fez os cursos, a gente fazia encontros semanais, né? Uma vez por semana pra eu ir acompanhando ela e daí eu fui ajudando ela com algumas coisas também de técnicas de sala de aula, porque imagina, ela tava acostumada a lidar só com computador. Eu digo, sim, mas agora tu vai lidar com computador e uma pessoa do outro lado do computador, né? E daí, a gente foi indo, foi indo, ela fez, assim, foi uns seis meses, mais ou menos, se preparando, porque ela também precisava se sentir confiante, porque ela tava também com a síndrome da impostora, porque ela disse, eu não sou professora de inglês, como é que eu vou aplicar, vão olhar pra minha cara e vão dizer, não, ela é péssima. Eu digo, não, calma, essas coisas se resolvem. Claro que seis meses é o início, né? Depois eu disse pra ela, tu vai ter que continuar. Mas ela aplicou pra algumas escolas de inglês, ela passou na seleção de uma das escolas e ficou super feliz. E agora ela tá, tá tocando, né? E eu falei pra ela, agora tu continua te desenvolvendo, continua indo atrás de outros cursos, de mais especialização. Mas é isso, assim, a pessoa tem que dar aquele primeiro chute inicial, assim, né? O chute inicial que a gente fala, o kick-off. A Marcela disse assim, quando eu comecei a aprender inglês, em 1996, eu podia falar com meu marido pra ninguém entender. Hoje isso nem é cogitado. Verdade. Verdade. É? Exatamente. Eu conheço a Marcela, os filhos dela falam inglês. Aquela coisa de, tipo, vamos falar inglês pras crianças não entenderem? Não cola. A Marcela põe uma que até hoje faz treinamentos comigo. Show. Que show. Olha, Fernanda, muito, muito, muito bom estar aqui contigo, saber desse teu trabalho tão importante, tão importante pra nós, professores, pra todos nós, sem exceção, tá? Que legal poder contar com isso, contar contigo. Te agradeço muito a tua presença aqui, agradeço demais a tua disponibilidade. Muito, muito, muito obrigado essa live. Foi ótima, maravilhosa. Que legal. Eu gostei muito também de participar. Mais uma vez, Bruna, parabéns por estar abrindo esse espaço, né? Pra educadores. Tenho certeza que vão vir muitas lives aí, que vão vir muitas oportunidades. E eu espero que a gente, né, hoje, algumas pessoas já saiam com algumas ideias e imagino que fica disponível durante um tempo, né, a live, então outras pessoas também podem assistir. Mas eu que agradeço também, então, o espaço. E vamos lá, tocar e continuar acreditando, né? Porque a educação é o caminho. Não tem outro jeito. E se tu quiser fazer mais lives, eu quero te convidar. Vamos te convidar. Pode ser. Fechado. High five, que nem a gente diz em inglês. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Kisses. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL